E aí clãs, é o Adão aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Overwatch Teve um update já faz algum tempo, um dia eles reduziram o número de papéis Entre suporte, dano e tanque E aí a gente está com um herói, vai ser a base do nosso vídeo, Torbjorge Torbjorge foi incluído como DPS, um cara de dano Então qual que é o objetivo hoje? Vamos jogar um deathmatch com ele E será possível vencer? Eu gostaria de não explorar muito a Sentry Assim, a gente vai colocar a Sentry, só que não vai focar nela, não vamos colocar level 2 O Multicore não vai ser envolvido, vai ser só ir para cima, ir na pancada Tá aí o que eu tinha dito, tanque, dano e suporte, Torbjorge é dano Eu acho uma imensa sacanagem, Zarya no deathmatch também, não tem efetividade nenhuma Mas vamos lá, a ideia é assim, tá andando, joga uma Sentry e deixa, deixa ela lá A gente já começou bem Estamos com o nosso escudinho Vamos passear, vamos passear Estamos indo bem Xarope A gente vai correndo, vamos correndo Já vamos largar uma Sentry aqui Vamos ainda, a gente A base de um fist veio do 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 cosmo Nossa, passei dentro do Cural Povo imbecil Não, não A gente estava indo tão bem Vamos jogar mais uma, quem sabe a gente consegue ficar em primeiro Vamos largar uma Sentry aí, perdido em qualquer lugar mesmo Cadê minha Sentry? Ah, minha Sentry já tinha Bom hein Cara, um tiro Um tiro certeiro do Torbjorge derrete a Tracer Não vai ver disso não Vou pegar mais prática de Torbjorge Se vier em mim, eu vou ficar muito brabo Claro que veio em mim Por que não foi no Genji, cara? Por que que não vai no Genji? Toma Às vezes eu não entendo as opções de quem joga Deathmatch, né? Não acho conflito Quero brigar, não acho conflito Achei conflito O Azrael está muito na nossa frente Agora eu podia sair e ele morrer para o nosso assento Daquela Recuadinha errada Não, 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 não Tenso, hein? Tenso demais Tudo o que eu queria Correu, né? Correu Acabou já o nosso Multicore Tristeza A Tracer me matou No reflexo da Hand Eita Já estava melhor Entre Snipers Eu queria ter conseguido correr Mas eu fui Meia burra Não sei se vai dar para a gente Eles estão meio inseguro, viu? Opa Que beleza, hein? É possível Mas o Play of the Game não é nosso A gente fez tanta coisa bonita É possível vencer, então É possível vencer Vamos abrir umas caixas aí para concluir o vídeo Um pouco fora aí do... Ui, a gente tirou aqui um negócio que a gente não tinha Black Cat Sensacional essa diva Black Cat, hein? Vamos abrir mais uma caixa E abrir a última caixa Tinha uns três caixas Todas vindas do... Fruto do Deathmatch Tá bom, tá valendo Bom Foi uma boa brincadeira aí de Torb A gente gostava de jogar bastante de Torb Mas o Kaplan desanimou um pouco a gente A gente jogou... A gente fez os placements Placements Em uma determinada temporada aí Acho que foi temporada 9 Temporada 8 A última que a gente jogou Houveram algumas partidas que couberam jogar de Torb Muito bem discutidos com o time Previamente Tivemos um bom desempenho E caímos quase mil pontos abaixo do SR Que a gente estava acostumado a jogar Não quer que eu jogue a Torb, né? Não quer que eu jogue a Torb Bom, vamos terminando o vídeo por aqui Se vocês gostaram Se vocês gostam de Torb Deixa aí o like Se vocês acham que eu fiz um serviço satisfatório aí Eu acho que a gente sofreu até bastante Conseguiu dar a volta por cima Se inscreva aí no nosso canal Dá uma olhadinha A gente tem uma playlist de Overwatch A gente faz desencaixotamento Cobertura de eventos Cobertura de updates E a gente joga também Deathmatch, Quickplay Competitivo Não, 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 não Deixa um comentário aí pra gente O que vocês acharam O que vocês não acharam Opa, a Fireflash bugou E fica assim Até o próximo vídeo, ó Viva a amizade Nossa, que... Nossa, que... Uh Tchau, tchau Tchau Tchau